Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita pelo Ministério Ucraniano da Defesa, que disse ter em mãos evidências que apontam para uma gigantesca ofensiva russa programada para ser lançada no dia 24 de fevereiro, o dia em que a invasão russa completará um ano. A bota Highlander é 100% nacional, produzida em couro no bulking com muito maior durabilidade e maciez. O seu solado antiderrapante e antiperfurante é feito de Kevlar e costurado direto no cabedal, garantindo maior resistência. A bota Tabel é o calçado ideal para você que busca durabilidade, conforto e maciez em seu coturno. O link da loja e o cupom de desconto estão aqui na descrição. Como disse algumas vezes aqui no canal, nenhuma nação inicia uma guerra com o claro propósito de mantê-la longa. As guerras podem ser iniciadas pelos mais variados motivos, mas visam sempre vitórias rápidas para maximizar a relação custo-benefício do país agressor. Com essa máxima, com certeza tendo sido seguida por Vladimir Putin durante o planejamento da sua invasão da Ucrânia. Daquilo que sabemos, o plano de ataque foi desenhado pelo seu chefe do Estado-Maior, o general Gerasimov. E pelas características do plano, vemos que Putin intencionou lançar contra a Ucrânia um ataque de choque, com mais de 150 mil soldados invadindo a partir de três frentes diferentes e avançando em cinco direções. Envolvendo também grandes e audaciosas operações aerotransportadas contra a capital ucraniana logo no primeiro dia da agressão. Isso mostra que Putin queria vencer a Ucrânia no grito e no susto, mostrando uma tremenda força militar logo nas primeiras horas e dias para desestimular uma ação defensiva mais coordenada. No entanto, como a história nos mostra, o plano de invasão de Putin não surtiu o efeito desejado, com os ucranianos resistindo praticamente sozinhos nas primeiras três semanas da invasão, abrindo caminho para o início da maior operação de apoio internacional à defesa de uma nação desde a Segunda Guerra Mundial. Com pelo menos 50 países enviando para a Ucrânia mais de 100 bilhões de dólares em ajuda humanitária, financeira e militar. O resultado dessa conjugação de fatores foi justamente aquilo que Putin mais temia. Uma guerra longa e muito desgastante, drenando os recursos humanos, financeiros e materiais da Rússia, e afetando a sua capacidade para a realização de ações militares de grandes dimensões no curto e médio prazo. Com a guerra se encaminhando para completar um ano, com a Ucrânia recebendo cada vez mais armas e cada vez mais apoio econômico do Ocidente, Putin precisa, com urgência, alcançar uma vitória que coloque a Rússia novamente na iniciativa. Ou, no melhor dos cenários para o Kremlin, uma vitória que obrigue Kiev a aceitar, ao menos, alguns dos termos russos para encerrar o conflito. E de acordo com Alexei Reznikov, ministro ucraniano da defesa, é exatamente isso o que Putin tentará fazer até no máximo o dia 24 de fevereiro, justamente o dia em que a invasão russa completará um ano. Em uma entrevista dada a um jornal francês, Reznikov disse que Putin lançará uma ofensiva composta por pelo menos meio milhão de militares, com o ministro ucraniano dizendo que boa parte desse contingente virá do processo de mobilização iniciado por Putin em setembro, com o restante sendo composto por forças regulares, mercenários do Wagner Group e por presidiários recrutados por Prigozim. De acordo com Reznikov, A análise de imagens de satélite confirmam que a Rússia está concentrando centenas de milhares de soldados, e que nos últimos dias, essas unidades começaram a ser destacadas em áreas cada vez mais próximas da Ucrânia. Com o ministro ucraniano prevendo que os russos lançarão essa gigantesca força, provavelmente no sul, visando estender a área sob ocupação em Zaporizha. Mas, principalmente no leste, com Reznikov voltando a referir uma declaração feita em janeiro, quando disse que Putin teria ordenado o general Grazimov, o novo comandante russo na Ucrânia, a tomar completamente a região de Dombás, até no máximo o final de março. Para uma tarefa tão monstruosa como essa, e em tão pouco tempo, só mesmo com um contingente de centenas de milhares de novas tropas. Reznikov disse que a Ucrânia, em nenhum momento, subestima o grande poder militar da Rússia, e que o seu país está se preparando para essa ofensiva, não chegando a dar detalhes sobre esses preparativos. Se essa ofensiva realmente se concretizar, será a maior já realizada na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, uma espécie de cartada final dada por Putin, para finalmente encerrar, após mais de um ano, uma guerra originalmente planejada para durar apenas alguns dias. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho